Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Nolina? Tudo bem. O que a gente fez mais daqui, Bem? Tô com a boca cheia e eu tava comendo. Fiz uma lasanha à bolonhesa ao molho branco, maravilhosa. Gente, que sucesso! Ficou um espetáculo, né? Boa demais! Eu fiz uma receita dessa e eu fiz mais uma ensinando a vocês como congelar, correto? Corretíssimo! Tá no vídeo aí, confere. Não perca o vídeo, veja o vídeo inteirinho que você ajuda o canal a Receita do Pai também, tá? Então pra você que quer conferir essa receita de lasanha à bolonhesa ao molho branco, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, roda a vinheta, já falei demais e ficou uma delícia, né, meu amor? Ficou demais! Vamos comer, assiste aí! Então vamos lá, pessoal! Eu vou iniciar hoje uma receita de lasanha à bolonhesa ao molho branco. Nossa Senhora! Quer mais? Não preciso! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, aqui embaixo tá tudo especificado, super fácil, tá? E ó, vamos fazer passo a passo, primeiro eu vou fazer o molho... Oi? Olha o seu lanche! Você não segue no Instagram? Corre lá, querido, siga o meu Instagram. Você viu? Começou a falar nada, hein? Vamos lá? Vamos lá! Primeiro vamos fazer o nosso molho com carne moída. Eu vou usar aqui meio quilo de carne moída, dois sachês de molho de tomate, aquele molho pronto, tá? Salsinha, salsinha não, cebolinha a gosto, meia cebola picada, aqui eu tenho uma colherzinha de café, sabe aquele tempero que eu já postei no canal? completo, ele tem alho, ele tem azeite, ele tem sal, ele tem manjericão, pimenta, cheiro verde, um sucesso, né? Isso. Tá aparecendo aqui pra vocês, ó, tá? Corre lá pra conferir, mas se não tiver o tempero pronto, alho amassado e sal, tá? Sal a gosto, azeite e pimenta do reino, que é do Mohamed, ele que me deu. Mohamed, estamos usando. Aqui as coisas que nós ganhamos, nós usamos, é a panela da Cera Flamme. Isso mesmo. Né, Lorena? É assim que funciona. Então vamos lá, querida? Panela quente, vamos colocar aqui azeite, um bom fio de azeite. Ok, ok, ok. Cebola. Olha, que beleza, Lorena do céu. Eu fiquei aqui vendo. Antigamente eu cozinhava aquelas panelas furadas, Lorena. Hoje eu tô muito chique. Ó, cebola. Colocou a cebola, já pode pôr a carne moída, porque a carne vai precisar fritar um pouquinho também. Aí ela frita junto com a cebola e o nosso tempero, ó. Olha o temperão aqui, ó. Já tem sal aqui também, tá? Vamos deixar fritar um pouquinho. Vai sempre mexendo, que você não deixa aqueles grumos grandes da carne moída. Quanto mais você mexer e trabalhar com ela, ela vai se soltando, tá bom? Então aqui, ó, ela vai fritando e você vai mexendo, ó. E vamos que vamos. Ó, prontinho, refogado. Agora eu vou colocar aqui uma pimenta do reino. Quem gosta? Muito bom. Meu Deus do céu. Pura, Lorena. Tá tudo bem. Mistura. Agora vamos colocar o molho. Dois sachês de molho pronto. Então coloca aqui. Cozinha isso, é arte, é bagunça, é sujeira, é louça. Mas tudo vale a pena. Aí, ó, mistura. Olha que delícia. Molho caprichado. Aí você pode colocar cheiro verde, cebolinha da horta. Mistura. Hum! Lindo! Experimenta o sal, pega uma colher. Eu tinha pego o carne moída, tudo bem? Vem cá. Dá um pouquinho de sal. Sal eu falo que é a gosto do cliente. Então você coloca o quanto você achar necessário. Misturou, molho simples. Desligou, tampou. Correto? Corretíssimo. Agora, você sabe fazer molho bechamel, molho branco? Eu vou ensinar pra você, tá? Molho que é simples, mas que tem suas técnicas, Lorena. Muito bem. É o seguinte, você vai usar... Pra essa receita nossa da lasanha, eu vou usar um litro de leite. Aqui eu tenho duas colheres de sopa cheias de farinha de trigo e duas colheres de sopa cheia de manteiga. A proporção de manteiga e farinha de trigo tem que ser a mesma. Se você vai usar 50 gramas de manteiga, 50 gramas de trigo. A manteiga, você pode colocar margarina também, tá? O meu dedo tá azul, tava mexendo com a impressora e não sai essa tinta, Lorena. Tomei banho ontem, tomei banho hoje e não sai. E vou usar também, querido, ó. O que é isso aqui, Lorena? Noz moscada. Noz moscada. Quem quiser colocar, pode colocar. Tome cuidado, não ponha muito. É só uma raspadinha, tá? Então vamos iniciar outra panela da ceraflame e da lasqueira. Vamos lá. Isso que é parceria, hein? Isso que é parceria. Vamos esquentar essa panela. Aí você vai colocar manteiga. Eu vou deixar derreter essa manteiga sem queimar. É só derreter. Pra gente poder colocar a farinha, cozinhar um pouco essa farinha e depois a gente vai entrar com o leite. Combinado? Uhum. Então vamos lá, Bem. Filma aí. Ó, cinco minutinhos. Já pode ralar aqui, ó. Um pouquinho de noz, quem gosta, tá? Tem um ralador menorzinho, né, Bem? Sim. Não sei pra onde vai parar. Então aqui, ó. Agora a gente vai adicionando o leite, aos pouquinhos. Só pra não empelotar, tá? Vamos fazer uma pastinha. E vamos que vamos. Aqui já pode aumentar o fogo, né? Pode aumentar. Agora ele vai ter que cozinhar mal um pouquinho. Deixa eu deixar no fogo alto, então. Isso, o rio de leite. Vamos temperar com um pouquinho de sal? Não coloquei sal, né? Não, né? Vamos temperar um pouquinho de sal. Sal. E agora vamos deixar ferver um pouquinho, tá? Pra poder cozinhar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai ferver, agora que a gente fez tudo passo a passo, né? Etapa por etapa, vamos começar a ferver as nossas lasanhas. Ó, você vai mexendo o molho até ele cozinhar. Cozinha pelo menos uns 10 minutos, pra não ficar também com nenhum gostinho de farinha. O molho fica sensacional, tá? Eu vou desligar o molho e vou deixar ele aqui descansando. Aí a gente vai começar a ferver o nosso macarrão, né? Cozinhar o nosso macarrão. Então, ó. Não coloca óleo, não precisa colocar nada, só sal, ok? Eu, bem, eu fiz a medida de macarrão, eu vou usar desse daqui, ó. Aquele que cozinha. Massa, né? É por gosto. Eu gosto dele, tá? Se você quiser comprar aquela folha de lasanha, que é só montar e levar pro forno, a diferença é que o caldo tem que estar mais aguado, pra poder cozinhar aquela massa que parece uma massa de pastel, tá? Mas eu gosto de cozinhar essa daqui. Daí eu fiz uma medida pra essa forma e pra essa. Por que você vai fazer duas, dia? Que você é guloso? Não, porque eu vou congelar. Gente, é mão na roda, né, bem? Quando você congela uma lasanha, você não tem opção de almoço e janta e descongela a bichinha. Um belo dia você fala, o que eu vou fazer? Tô com a corda no pescoço. E você come com gosto, minha amiga. Fala, meu Deus, olha a lasanha aqui. Então eu vou fazer duas, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar essas massas aqui. Eu vou cozinhar elas. Depois que ela estiver pronta, você pode tirar até um pouquinho. Quando ela estiver um pouquinho al dente, porque ela vai pro forno. Aí você pode tirar ela, tá? Então vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho. Não precisa ser uma por uma, então. Não, cozinha tudo junto, tá? E vamos embora. E aqui, ó, carne moída pronta e molho branco pronto. Olha lá que lindo, ó. Turma, então, ó, mostra aí. Eu vou começar a tirar agora, bonitinho, pra gente começar a montar ela, tá bom? Então tira quando tá o dente. Tira quando tá o dente, porque depois ela vai ficar um tempo no forno ainda e ela vai cozinhar mais um pouquinho ainda. É, por experiência própria, posso dividir? Hã? Posso dividir uma experiência própria com a galera? Pode. Se deixa cozinhar demais e coloca amontoado assim, ela gruda uma na outra e nunca mais se atira. É, filha, nossa senhora, dá um trabalho. Por isso que é bom deixar o dente. É, terminou, ó, deixou tudo pronto. Fez o molho branco, fez a carne moída, já começa a montar, tá? Sim. Ó, separei presunto e queijo. É muita coisa que tem aqui, mas é porque a gente usa pra outras receitas também. Então vou fazer essa daqui, vou guardar, a gente vai comer com pão, vai fazer outras coisas, né Lorena? Isso mesmo. Um monte de coisa dá pra fazer. Então aqui, ó, vamos começar. Eu acho que vai dar 12, né? Eu acho que dá. Bom, vou começar pela maior. Pra garantir. Pra garantir. Então aqui, ó, vamos começar a colocar ela no molho. Vou comer um pertinho aqui, papai, por favor. Aonde? Isso. Muito bem, Lorena. Aí, só uma camadinha, tá? Agora, olha como é que eu já medi, o tamanho é, ele aumentou um pouquinho, ele cresceu. É, porque é lá. Aí eu vou pôr o presunto, depois o molho e depois o queijo. E o molho branco. É, não, o molho branco, né? Presunto, molho branco e o queijo. Ó, presunto. Agora, aquele molho branco maravilhoso que a gente fez. Opa, papai. Mas eu sei que é mais fácil. Sua. Ó, molho branco e agora o queijo, certo? Olha que delícia. Agora vamos colocar carne, mais uma camada. Ó, bem caprichada, hein? Que isso, hein? Sucesso. Sucesso. Agora amassa de novo. Presunto, nosso molho branco. Agora vamos colocar o queijo. Vamos colocar mais um pouquinho de carne moída. E aí, queijo de novo. E aí podemos colocar o queijo. Uhum. Aí eu vou até jogar um pouquinho de molho, pra depois derreter e misturar com o queijo. Ficar maravilhoso. Agora finaliza com o queijo, pra esse queijo derreter depois. Gratinar. Então, ó. Pronta, essa aqui tá pronta. Agora vamos fazer a outra. No mesmo esquema vai ser. No mesmo esquema. Não muda nada. Bem, mostra aqui. Então, olha, deu certinho, criatura. Fiz uma travessa e mais uma pra congelar. Show de bola, né? Agora, como a gente usou uma massa que eu cozinhei, então ela não precisa ficar muito tempo no forno. Ela só vai gratinar. Então vai uns 15, 20 minutos. Se você usar aquela massa de pastel, lembra a diferença. Sabe aquela massa? É uma massa de lasanha, só que ela parece massa de pastel. Então aquela você tem que deixar o caldo mais líquido. E o forno vai entre 45 e 50 naquela massa. Pra essa daqui eu vou deixar 15, 20 minutos. Vamos lá comigo? Bora lá. E essa eu vou congelar, tá? Passa um plástico filme, congelo. Quando eu precisar é sucesso total. Vamos lá então, querida. Vem comigo. Olha, eita, Diego, velho. Olha, gente do céu. Depois dessa receita que eu ensinei pra vocês, se você não souber fazer lasanha agora, pode largar a mão, né, Bendy? Nunca mais. Eu vou dar pra Lorena experimentar, gente, que ela tá mais, olha, com a fome. Pior. Porque até aí eu fiquei com dó. Olha, Bendy. E aí? O que você fala? Meu Deus, que delícia. Nossa. Nossa, Bendy. Eu tenho uma mão boa na cozinha, né? É a verdade. Não é querendo me achar, não, mas já me achando. Ficou bom ou ficou? Ficou boa demais. Acertei no pão do sal? Nossa, 100%. Nossa. Nossa. Tá onde de novo? Ai, obrigada. Desculpa, gente, esse vídeo não era pra experimentar tanto assim, mas é que tá bom demais. Nossa. Bagunça que eu vi no prato. Meu Deus. Olha o tamanho do garfo. Esse molho branco. Nossa, ficou perfeito. Meu Deus. Sucesso? Sucesso. Faço na casa de vocês, gente. Pode fazer, que eu recomendo. Olha, e o outro lá a gente congelou semana que vem, vamos comer ele, tá? Sim, nós não comemos antes, né? Isso aí. Se você gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, faz na sua casa aí. Depois comenta o que você achou, tá bom? Grande beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, louco. Filho, deixa eu te perguntar. Até uns três meses congelado fica, né? Na geladeira. O povo vai querer saber depois. Um mês, pra garantir. Um mês só? Então tá bom. Tá bom? Beijo, gente. Nossa, ficou muito bom. É bem, tchau.